Pessoal, aqui é Jogosinho, e vou dar uma apada de R$100,00 entre o garotinho e ele e o diabólico. E o tranca de barreira. Pessoal, aqui é Jogosinho, meu Deus. Manda o Alagoa lá pra Lagoa. Ah, eu? Eu já tenho que falar, ué. Manda. Manda o seu Alagoa pra Lagoa. Como é que é seu nome? Aura. 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 Aí pessoal, a Aura tá mandando um grande abraço a todos os Alagoas. Então, vamos fazer assim ó. Só passa pra lado de carro pro Primo, pro Meio, pra vocês dois. Tá vendo? Aí ó. Aí ó. A gente tá colocando maior ideia e a gente vai ter aqui. —Ah, mas é a ideia. Ai ó, viu? Muito obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aqui pessoal, o gauchinho jogando, pescando com uma mão só e mata duas bolas. Está indo R$ 500 por lapada, pessoal. O que é isso? 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 Boa noite. 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 Obrigado. . 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 Tem mil pontos aí? Pode me ganhar o dinheiro pra nós? Tem não? Aqui não. O Tripoli deu tudo a zero agora no meu pezinho. Valeu, quer jogar o dinheiro nele? Letra, 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 letra. Deu, não sei se é o melhor. Deu, não sei se é o melhor. Deu, não sei se é o melhor. Deu? Deu, 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 deu. A gente não tá ganhando aí, meu? Quem tá ganhando aí, meu? Cê não tá ganhando aí? Queeme a gente não tá ganhando? Muito. Eu acho dois títulos de frente na pancola. Eu vou ver dois, então, né? Como eu vou! Vai, Marçando, vamos! Tchau. Bota aqui a canivete, corta por um minuto. 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 Uau! Aplausos Aqui cada lapada tem mais de mil reais em jogo, hein pessoal? Olha a comemoração aqui é certa. E o Gauchin como está na cidade de Rio Verde, a terceira geralmente é para ele. E aí, o Gauchin, o Gauchin. E aí, o Gauchin. Vamos lá, o Gauchin. O Gauchin, o Gauchin, o Gauchin. O Gauchin não se engane o poder, mas não se engane o poder. Os reformos, o Gauchin. E aí, o Gauchin tem poderá estar na cidade? Não me ajuda a reclamar. Não me ajuda a reclamar.